O Jamaica começamos aqui, Divino Ribeiro e eu, em 1979, às vezes até um pouco inexperiente, mas com o passar do tempo a gente foi adquirindo uma experiência, como trabalhar com um produto tão concorrido, um produto tão essencial para o consumidor e o Jamaica conseguiu, por fornecer um produto de altíssima qualidade, para o cliente ter as suas atividades do dia a dia, seja nos carros, seja na zona rural, nós temos clientes aqui desde o início. Então, para nós, isso é muito importante, manter a qualidade do produto que é o que o nosso cliente precisa para desenvolver as suas atividades. Essa empresa, eu acho que é a confiança que a gente passa para os nossos clientes, por ter uma parceria muito forte com grandes empresas toda a vida, empresas respeitadas, que a gente leva para o nosso consumidor um produto de altíssima qualidade. Eu acho que, com isso, os nossos clientes foram adquirindo uma confiança, o que nos trouxe até aqui, né? 40 anos não é fácil e a gente está aqui hoje firme, graças a Deus, com essa confiança dos nossos clientes. Trabalhar com a equipe, para nós, Imposto Jamaica, durante todos esses anos, a gente trabalha sempre respeitando os nossos colaboradores, respeitando as suas diferenças e fazendo treinamento com eles para ele poder fazer um bom atendimento ao nosso cliente. Respeitando e também valorizando o dia a dia. É um ser humano que tem que ser respeitado e nós valorizamos muito a nossa equipe. O cliente, o que ele representa? O cliente representa tudo, né? Porque uma empresa sem cliente, ela não funciona. Então, nós temos clientes antigos, desde a nossa abertura aqui, que são clientes até hoje, e para nós, a principal coisa da nossa empresa é o nosso cliente. E nós respeitamos muito também o nosso cliente. Obrigado. Obrigado.